Eu acho que pra gente é a união da família, quando a gente pensa em unir a família, a gente pensa no vádio. Vai ter jogo quando pra gente se unir? Pra poder a gente ir pro jogo, pra curtir um joguinho, curtir com a família. Isso aqui é bem comum, todo mundo gosta. Mas com o filho passou hoje na loja, a loja já comprou a Fala da Nova. Já tá bonitão, né? Aí Fala da Minha tá novo, já veio da loja hoje, já tá melhor que eu já. Já tá melhor que você? Mariana, o que você acha do vádio? Ó, o Vasco também pra mim é a família. Gosto muito de assistir jogos no Vasco, quando a gente tem oportunidade a gente pode estar vindo aqui, que é tranquilo. E qual é o legado que você quer deixar pras crianças aqui do Vasco, cara? É a união, é o sossego, é a paz que a gente tem de estar aqui em São Januário, em São Cristóvão. Eu venho de longe, eu venho de Maricá. Mas quando a gente entra aqui em São Cristóvão, a gente tá em casa. A gente já se sente em cada olhar. Eu fui aqui pra São Januário, então ninguém mexe comigo, ninguém mexe com a minha família. Parece que eu tô andando num quartel. Tá em casa, né, irmão? Tá em casa. Fala rapaziada, só pra lembrar que esse vídeo é um oferecimento do melhor aplicativo sobre cobertura de futebol, OneFootball. Totalmente gratuito, rapaziada. Disponibilizado pra Android e pra iOS. Você acompanha, ó, vamos ver as notícias do Vascão. Vasco tentou o patrocínio da Clevisa e da Fã, mas não houve negociação, infelizmente, né? Aqui você acompanha todas as notícias do seu time. Você acompanha o jogo em tempo real do seu time, da sua seleção, vídeos, transferências, tudo em um só aplicativo. Se você quiser fazer o download totalmente gratuito, vai no primeiro link da descrição e baixa lá. Android. Rapaziada, antes de partir pra São Januário, olha esse gol. Vê se não é igual o Danilo Barcelos batendo falta. A gente vai ver o Danilo Barcelos batendo falta. A gente vai ver o melhor possível. É isso. Só vamos. A cavalaria tá aí, hein? O jogo vai ser bom. Vai lá, rapaziada. Tô bem. Olá, rapaziada. Acho que hoje é um dos únicos jogos que eu sou o primeiro do canal a chegar. Ó, já tô aqui atrás dela, ó. Graças a Deus eu já consegui minha camisa que eu ganhei de presente. Fala. Mas não estreiei ela hoje. Tô deixando essa camisa pra uma comemoração especial. Jogo... Não, vou deixar ela pra usar numa viagem. Não vou dar spoiler, vocês vão ter que descobrir qual é a próxima. viagem do canal. Se vai ser Manaus ou Santos. José vai partir comigo. André deve vir também. Rafa deve trabalhar. Mas mostrar a camisa de novo pra vocês darem uma olhada. De novo, já tem o vídeo. Mas vamos dar uma olhada. Rapaziada, tá geral comprando a camisa nova. Você que pode, então, compra a sua aí. A minha. Eu só vou estrear na próxima viagem do canal. Eu queria parabenizar mesmo pro pessoal aí que todo mundo gostou da camisa aí. Parabéns. Parabéns. Trabalho lindo. Pra quem sabe, ele que fez o designer. Trabalho lá da equipe de marketing. Eu capitanei a parte de criação, né? Desenvolvimento. E junto com o Padilla Dora também. Mas é... É, é um golaço lá do time do marketing, com certeza. Galera gostou bastante, tá? Saindo bem. Parabéns. Você garantiu logo a minha. Novidade aí, vendendo na Mega Loja. Moeda do jogo. Dá uma virada aí, pô. Só procurar o Rafael. Só procurar quem quando chegar aqui, pai? Fala. O Rafael. Tamo junto, hein, mano. Aulas. Inscreva aí no canal, hein. E hoje? Tá a expectativa aí? Vitória. Passa. Gostou da entrada do Felipe Bastos no time aí? Taças. Dancinha. Dancinha. Mas já, 2 a 0 hoje, pô. Só põe esse cara pra caralho. Tamo junto. O canal já há um tempão. Agora pergunta quem não quer calar. Vai ter gol do Bastos ou não vai? Porra. Aí tem publicou. Dancinha, mano. Vai lançar dancinha, pô. Porra, mas vamos ganhar essa porra hoje. Acompanha o canal desde quando? Desde o primeiro vídeo. Vasco e Botafogo na sala do Carioca. Acompanho Herbert, André, José Pedro, Hugo. Desde o primeiro vídeo. Eu sou lá de Teresina, no Piauí. Tão sido lá de Vascaína. Não abandono o time novo, nem lá de uma fase. Sempre tamo junto, cara. Quero vasco. Um abraço com a força pros Malditos. Tão cuidado, torcida por lá. E sempre acompanhando o canal. Todos os vídeos, sempre. Dando like. Deixa o like aí. Tamo junto, irmão. Hoje tem gol de quem, cara? Hoje, gol do Marrone. Eu disse que era 2 a 0. Gol do Marrone. E o gol... Rapaz, vamos botar o Vitor que vai entrar titular e vai fazer o gol. Tamo junto. Rapaz, mano, essa camisa tá bonita pra caralho. Eu sei que com ela eu vou conseguir a vaga pra Libertadores. Campeão Brasileiro é difícil. Mas a vaga pra Libertadores eu acredito. Porque eu sou Vasco, caralho. Como é que eu não vou acreditar? Eu tenho casa, porra. Eu tenho camisa, eu tenho torcida. E vai tomando cu quem não gosta. Só vale frisar aqui, ó. Chega aqui. Foca, hein. Não tem jeito. Fala. Shalom Adonai, Baruch haba, Bixen Adonai. Cabo da senhora, queremos o senhor aqui. Glória a Deus. Vitória do Vasco hoje. Se não for, glória a Deus também. Shalom Adonai, Baruch haba, Bixen Adonai. Ih, caralho. Galerinha do canal desde 1898. Hoje estamos aqui com Juninho, do canal Machão da Gama. Juninho, queremos saber, o Brasil quer saber qual o placar de hoje. Então, anota, porque isso aqui vai pro vídeo com certeza que eu vou acertar. 2x1 Vasco. Um gol do Felipe Vasco. Um pouquinho, meu. De falta. De falta. Segundo gol. Segundo gol pode ser do Max Lopes. Vai ter que estar mais gordo que eu, mas... Matando vários tirragos. Também é difícil que o pai não fica gordo, né? Todo dia tem aniversário no Vasco. Verdade, né? Mas vai dar... Caralho, é o Luz de Gustavo, viado? Ah, Luz. É o Wellington, o Elton branco. Caralho. É o Elton branco. Primeira vez que eu vi o Júlio do Vasco. Boa. Mano, a gente tava falando da camisa nova, certo? A gente falou da... Mostra essa porra, meu. É isso, caralho. A gente tava falando, porra, não deu pra mostrar direito, mas... A história mais bonita do futebol. Mas tu sabe como é que constrói a história mais bonita do futebol? Mano, duas coisas. São Januário, certo? E a nossa torcida, mano. Torcida, porra. Das torcidas mais bonitas do futebol mundial. Infelizmente, o Vasco não vem mostrando um bom trabalho. Pra, porra, tá alegrando mais a gente, mas... Mano, a torcida. Olha isso aqui. Isso aqui é São Januário, meu amigo. São Januário tá cheio. Depois de uma goleada. Domingo. Ele é muito 4-1, o primeiro jogo do Brasileiro. São Januário tá cheio, meus amigos. Torcida do Vasco é foda. A história mais bonita do futebol. Grêmio lá, cima de mim. Foi 2x0 o Vasco. 2x0? 2x0. Gol de quem? Os dois. Felipe Vasco, nada. Caralho. Tá geral acreditando no Vasco, mano. Porra, faz de Vasco. É isso, porra. Não tem jeito. Tamo junto. E a força já vem da pomba da trabalha. O sentimento não para. Hoje quando o Vasco caiu. É a noite de milho. Eu farei de novo. Vale do Vasco, meu irmão. Salve aí para a galera da Pusaca de Ataê. Flávia de Minas. Valeu, valeu. Hoje é nóis. A gente passar, cansar, 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 cansar. A luta é boa. É o tempo da Luzada. Vasco, Vasco, Vasco. Dove, não tem jeito. Vai dar uma boa. A gente passar, não tem jeito. Não tem jeito. A gente passar, não tem jeito. Dove, todos com o coleção. Bata a bala na noite. Dove, todos com o coleção. Colé, colé, colé. Colé, colé, colé. É o Lê Polisão! Combinação é ganhar no cadeirão! É o Lê Polisão! Combinação é ganhar no cadeirão! É o Lê Polisão! Combinação é ganhar no cadeirão! É o Lê Polisão! Girando a minha família, o Vasco é tudo! É tudo? Quero um Vasco melhor! Melhor? O que que tu pode passar do Vasco tudo que tu já viu pro teu filho, cara? As histórias! Tem alguma história maneira que tu já tenha vivido com o clube, cara? Pra poder deixar aí pras recordações tanto pra ele quanto pra galera aí que pode assistir a gente? A história que eu queria deixar pra ele é a história que vem de pai pra filho, né? Meu pai é Vascaíno meu irmão é Vascaíno e agora é isso! Geração em geração! Isso aí! Eu acho que também é tudo! Eu sou de 1950 então eu sou o Vasco sempre vi o Vasco muito bem agora infelizmente estamos passando pelo O.A. Qual a melhor história que o senhor já viu com o clube? Com o clube? Isso! Libertadores! Com o modelo! Bi campeonato! Passa pela mala quando o Tida perdeu o pênalti para o Bênalti do Flamengo para, para, muita coisa, muita coisa! Olha a cara do O.A. Fala rapaziada! Marechal! Marechal! Marechal, tamo juntos! Melhor batata do Rio! Marechal! 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 Melhor do que a Europa! Marechal! Não vou te morar! Olhe, 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 olhe! Olhe, olhe, olhe! A cara diz que é o Vasco é o Vasco! Pensa a fila! E o que tem de ver o Não vou te parar! Odei, 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 odei o mar Odei, 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 a cada dia te quero Faz o juan, mas carinho, o sentimento Não pode parar, não pode parar Meu coração, não pode parar Que a paz, que a paz, que a paz A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA